Que merda, nenhum de nós caiu de Angu, tá? Ah, caiu bot. Você é mid. É, então. Você quer trocar aí? Não, na real que eu vou ter que ir mid mesmo. Eu não tenho muita AD carry, não. Tá ali a mid? Deixa eu ver se eu tenho. Bom, dá pra fazer esses bonecos que tem mid. Sei lá, um... Vai ter que ser só aqueles mesmo, hein, mano. Nossa, o time dos caras tá pancado, hein, mano. Deixa eu ver aqui, velho. Acho que eu vou pegar eco, hein, mano. Esse eco mid aí é enjoado, né, mano? Tem que fazer história esse eco aqui, Gui. Vamos lançar essa braba, né? Dica pra quando o ADC começa a xingar que nem maluco. Alice, você tem que mutar os caras, mano. Não tem outro mistério. Pior que o ADC é geralmente tilta mesmo. E esse duelo no mid aí, você ganhou? Mano, early game sim, tá ligado? Acho que até o nível 2, 3 dá pra dar ali. Pera, isso aqui... Posição corrupta, Dora... Deixa eu ver, não sei qual que eu pego. Acho que eu vou pegar posição corrupta mesmo, mano. Vamos lá, quero ter mais sustain. Já tá em Smurf Kiwi? Mano, eu acho que dá pra falar que é Smurf Kiwi, viu, velho? As partidas tá mó difícil, tá ligado? Sábado tem jogo da Copa? Não, o do Brasil é sexta, né? Caralho, cabeça, um cacete aqui. Toma, mano. Pô, mano, pior que Silas dá mó dano, hein, mano. Que porra é essa, velho? Tem um daninho nele aqui também. Hum, se pega essa voltinha, eu ia nele. Sabia, o jeito que esse cara tá jogando... Puta, mano, tem que flashar. Flashou também. Dois flash de graça aqui no mid, hein, mano. SS, mid, jungle. Os caras aqui geralmente marcam, será? Mano, eu vou marcar, ó, mano. 7,50. O fato é que eu não vou comprar nada, hein, mano. Tive que castar o B. SS, eles não sabem o que é, mas pra ele... Não veio do inglês o SS, não, mano? SS significa sem spell. Mano, SS é Summer's Rift, né? Não, não, negócio assim? Eu acho que SS veio da gringa, pô. Que é Summer's spell. Mano, com a certeza que veio da gringa. Só colocar o NU na frente. NU, Samus, tá ligado? Tá. Ó, ó. Putz, eu não vou matar esse cara e eu tô treinando no bals da Wave, mano. Nossa, se eu morresse aqui, eu ia ficar atrás, viu, véi? Salve quem tem que comprar na gringa. Matei. Tá bom. Ai, mas esse aqui é o Urf pra ele, viu, galera? Eu perco o Wave, mano. Esse Silas é bom, viu, galera? Ele é um cara bom, mano. Ele tá jogando direitinho, véi. Nossa, eu vou ficar muito atrás, mano. Ó o tamanho da Wave que vai voltar pro Silas. E eu perdi aquela Wave inteira. Filha da mãe, ele mandou bem me dar aí, mano. Olha isso, ele treina mó bonitinho esse cara, mano. Ele é um sapeque, hein, véi? Ei, 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 ei. Caralho, essa porra de boneco dá muito dano, fio. E o recarinha com esse HP aí, não sei não, viu, se ele consegue. Caralho, que porra é essa? Mano, o cara tá dando um cacete aqui, viado. Mano, o Silas é muito forte, mano. Vai ter que fazer a boa essa aqui, viu, Dezica. Mano, caralho, o bagulho tá sapecando, mano. Mano, vou ter que pelo menos, sei lá, frisar uma Wave pra tirar a farm do cara, alguma coisinha. E tentar voltar pro jogo no caneco aqui, mano. Marcos, tô dormindo com a porta trancada pro Dezica não te surrupiar. Oxura, minha porta nem tem tranca, volta a fé. Se ele quiser entrar a qualquer momento, ele entra, mano. Aquela crocância máxima. Pior que o quartinho é as pampas, mano. Aqui é bonzinho, bonzinho. O quarto é grandinho, a cama é boa. Ó, aqui, Dezica, aqui, Dezica. Mata esse cara, pô. Tá morto, tá morto, tá morto, pô. Ele tá sem nada? Ai, que delícia pegar esse aqui, hein, mano. Tá, eu vou dar base pra capitalizar pelo menos um item, né, véi? E faço o protobelt mesmo, será, mano? Vou fazer. Vou pegar o Elisinha lá, bora. Esse vídeo tá só o suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Tem que ser muito macho pra dormir no mesmo quarto que o Dezica. Não, mas o quarto é diferente, pô. Dezica é mó fofinho, pô. Fum fofinho, mano. É que eu faço um carinho da hora, mano. Ê, mano, esse cara é muito folgado, esses Silas, mano. A sola tá subindo, né, por isso que ele tá sendo folgado, então. Aí, ele. Ó a Nami, ó a Nami no meio do caminho. Ixi. Ó a Nami, louca a Nami, fi. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pode dar, pode dar que eu tô indo. O Silas tá descendo, mas vai com cuidado, viu? Ah, fudeu. Você consegue sair? Fudeu. Eu tenho um ult. Uhuhuhuhu. Valeu. Mandei o meu, você sai? Ai. Ai, sai. Será que ela sai? Eu saí, mano. Eu matei dois e tô saindo. Se ela desviar, sai. É. Sai, não. Pegou muito gol de o Silas, mano. Safado. Esse Silas é smurfzinho, viu, mano? 100%, velho. Ele tá jogando muito certinho, mano. Ó, ó, ó. Olha aí. Ele acompanha meus roaming tudinho. Ele deixou a lane face difícil. Vou sair por aqui mesmo, mano. Rapaziada, passando rapidinho aqui, só pra avisar que finalmente lançamos a coleção Rosas do Kenzie. Produtos aí a partir de R$ 49,90. Em parceria com a loja, lançamos nossos produtos da Rosinha, do Puro Suco. Tem regata, moletom, camisetas. Fique à vontade pra acessar. Vamos tá deixando o link aí na descrição e lance a brabinha imediatamente. Receba. Acho que não era pra eu ter parado o meu B. Eita, o Silas tá pegando uma skillzinha aí macia, não tá, mano? Por que tão pingando em mim? Eu não vi o porquê. Mano, olha o jeito que esse Silas fica andando. Tanto que ele é folgadinho, mano. Sério. O cara inflamado. O cara jogou bem aqui, mano. Matou a Nami, hein? Porra, mano. Esse Silas não tá deixando o jogo fácil na lane, hein, mano? O cara inflatou. Esse top aí, mano. Kenzie no mid. Vai chover forte hoje? Mano, pior que um pouquinho jogar no mid eu sei, velho. Não é aquelas crocância todas, mas um pouquinho dá. Boa base. O Thailawin morreu. Foi pro set. O Silas deve ter subido lá, né, mano? Coitad desse Silas, hein? Ele tá tendo que tá fazendo tudo pelo time dele, velho. Fazer uma botinha de dano mesmo. Vamos ver se ele tá bem no jogo. Também tomou forte, né, mano? Caralho, eu fiquei forte, velho. Aquela killzinha. Ó, eu tô valendo gold. Ó, o Recarim. Se matar o Silas, pogue, mano. Boa, garoto. Dá pra matar mais um com a Nami. Ele só não pode ter medo. Ai, quase, velho. Kenzie, tem uma rosinha aí? Tem, mas olha o tamanho dela. Levou a camisa do Brasil? Levei, mano. Eu trouxe uma do Atlético e Nes também. Caralho, mano. Dei um caldo aqui nesse cara, hein, mano. Eu sou o Silas. Tá, meu boneco dá dano, cipa, velho. A mid. Nossa, eu também que ela acertou a bolha. Faz algo? Ou vai sair? Mano, dá pra fazer, velho. Só compra sem R. E a Sona tá sem ult também. Ah, eu vou morrer. Morrer sim. Vai nada, você tá mó pica, pô. Boa, garoto. Vou pegar mais uma barricada antes que acaba. Beleza. Pode abrir. Vai lá. Mais uma barricada. Acho que vai pedir demais, né? A Espanha foi de Drake e Josh, tá vendo? Sai fora, corno. Tá, vou base. Mano, que loucura ir lá hoje, né, mano? Olha esse boneco no top, mano. Ele tá ali há muito tempo, velho. Ele tem que tomar cuidado pra não morrer ali agora, aquele brother. Ele lá é ridículo, muito forte, né, velho. Marquei porque você sempre banir R. É forte essa porra? Demais, mano. Eu acho um dos top laner e jungle mais forte do LoL, mano. Muito roubado mesmo na mão do Monochampion, né? É, sei lá, o E-Troll, hein, galera? Ele tá com uma puta vantagem. Dá pra ver como que os caras do LoL não sempre jogam, né? Os caras pegam muita vantagem, mas eles não sabem sair, mano. Eles ficam sempre se matando no top, trocentas vezes. Ou no bot, igual foi aquele jogo contra nós. Ganhar muito, não. Deixa eu encostar aí, mano. Chegamos recebendo, hein, mano. Tá bom, muito bom. Calma. Vai matar a risinha de Nelson agora. Fala dele, olha lá. Gostou, né? Ai, 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 ai. Ê, casicão. Tá ficando feio pro C, velho. Tá ficando feio pro casicão, hein, mãe? Misericórdia. Mas ficou feio pro casicão. Já foi várias vezes. Daquele mesmo jeitinho, né, mano? Ê, lasqueira. Ô, você tem certeza que você vai querer ir uma jungle, Desicco? Vou, vou, umazinha. Vambora. Desicco quer ir uma jungle, hein, mano. Eu vou ter que fazer esse crime no místico. Tchau, 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 tchau.